Jesus tem pressa Precisamos ter mil pernas Para percorrer os campos, os fólios, os lugares Levar seu amor Jesus tem pressa Vamos percorrer as vielas Gatingas, becos, favelas, entrar nas mansões E nos arranha em céus Vamos gritar que o mundo está em perigo Onde os homens não são mais amigos Para falar de paz E esperança sem sofrer Pois ele só vive um futuro Sem a vida eterna Pois este mundo é uma paterna Mas Jesus irá buscar Aquele que obedecer Jesus tem pressa Precisamos ter mil pernas Para percorrer os campos, os fólios, os lugares Levar seu amor Jesus tem pressa Vamos percorrer as vielas Gatingas, becos, favelas, entrar nas mansões E nos arranha em céus Jesus tem pressa E a mesa está preparada Já chegou o fim da jornada E os convidados Se recusam a obedecer Mas ele manda chamar os que estão Aí pelas tabernas Cansados Abandonados Oprimidos Esquecidos Aleijados Cegos Coloxos Para a vista Amor e a comida Da vida eterna Jesus tem pressa Precisamos ter mil pernas Para percorrer os campos, os vários lugares Levar seu amor Jesus tem pressa Vamos percorrer os campos Vamos percorrer as vielas Gatingas, becos, favelas Entrar nas mansões E nos arranha em céus Somente os povos Humildes Cansados Abatidos Oprimidos Os que não tem Que os ajude Esses humildemente Esperam e acreditam Que ainda há um Deus Um socorro presente Na hora da aflição Bendito és tu Senhor Que sabes todas as coisas Seis do princípio E que se manifesta Através da tua palavra profética A realidade Que já está acontecendo Que possamos ter as tuas pernas Nas tuas mãos Que possamos enxergar a luz Do teu espírito A tua palavra E através dela Alcançar aqueles Que ainda Hão de crer Para a vida eterna Em nome de Jesus É isso aí Meu amigo Essa canção Tem quase 30 anos Tchau 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 Tchau